A gente vai dançar agora uma Anitta Bang da Anitta pro Just Dance 2017 e o Leon tem uma dança específica, o Lucas tem um gingado, e a gente vai ver agora o que vai dar isso aí. Pode rodar a música aí. Não, não tá fazendo isso, não, não. Mas a gente faz a nossa, cara. Pô, cadê a coreografia? Vamo na dela. Isso aí é difícil pra cá, não vou dançar. Vamo seguir isso aí não. Vou seguir o que eu faço na balada. Vamo a dança do Brusco? Dança do Brusco? Calma. Não, não consegue chegar o refrão. Não consegue chegar o refrão, é. Ela tá fazendo uma parada muito difícil ali. Aqui ó, essa aqui ó. Ah, eu não sou bom nesse jogo não, hein. Eu não consigo nem enxergar direito. Se você quiser não pode vacilar, demorar. Isso. Essa requebrada aí não é não, mano. Não é não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Aqui, aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Essa é mole, essa é mole. Calma, calma, calma. Calma. Se pegar o pé vai ficar bom aí. Olha o bruxo agora. Vem na coreografia, vem na coreografia. Não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir. Calma, 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 calma. Pelo de cabeça quente. Pelo de cabeça quente. Vai cara, tem que ganhar ali a parada. Ela tá pulando corda. Aqui? Aqui ó. Se você quiser não pode descer. Pô, tá aparecendo a dança da árabe, porra. Dança árabe. Ela baixa aqui ó. Aí dá problema na tela. Barra a música dança assim ó. Pô, muito quadril, mano. Eu acho que é melhor a gente fazer a nossa dança mesmo. Brusque, vamos no bruxo, vamos no bruxo, vamos no bruxo. Esquerda, esquerda. Qual é a esquerda? Bruxo. 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 Galo pronto no bruxo ali, hein. Só eu, né? Lúcio. Lúcio. O que é isso aqui? Tá banhando o peito, querida. Agora, 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 hein? Pô, última. A última de esse ato era. Aí foi bom, hein. Foi bom. Ó, o Vitor ganhou, o Vitor ganhou. Ele ganhou. Eu ganhei cara. A outra eu tinha ganho, hein. Mas foi muito bom. Eu acho que você tá muito perto, mas chegou muito. Fui mal, fui mal. Você foi uma bosta. O Sony foi uma bosta. Cara, afinal, então... Eu tenho ansiosa, eu tenho ansiosa. Vamos ver, galera. Olha lá. Tem mais um lance. Chupa! Você ainda é um ótimo gogoboy, cara. Tem que ser o dançarino do Jesse Dance. Tem que ser. Vamos ver o bruxo, o bruxo. O que é bruxo, gente? É o nosso passinho que a gente meteu. É o passinho. Mas esse foi o Trigol aqui no Ubicon Vila. Safaguei em três espetáculos. Parabéns. É melhor a gente cantar. É melhor a cantar. É melhor a cantar. E vocês vão fazer agora nada mais, nada menos do que a cartela final desse vídeo. Então é isso, galera. Esse foi o Ubicon Vila. E aqui, o que você vai ter que fazer? Bater o recorde de like pra começar. Começa batendo o recorde de like. Tem que bater o recorde aqui por causa da Trigol. Se bater o recorde de like, volta. Volta aí. E dobra o cachê. Exatamente. E pra quem vem aqui do canal da Trigol, se inscreve aqui no canal da Ubisoft, que é muito importante. Muito importante. Porque temos projetos futuros. Nós vamos ser os próximos dançarinos aqui. Já se inscreve logo pra garantir que não vai perder. E clica nos outros vídeos aqui pra você assistir porque tem muito conteúdo bom aqui. Tem muito conteúdo bom aqui. Tem o Bambam que veio aqui, teu parceiro lá de Maromba. Tem o Jacaré também. Tem um parceiro de dança. O Jacaré é nosso parceiro também. Tem um parceiro também. Tem um parceiro também. Tem muita gente. Galera que agrega. Daniel Saboia também. Legal, legal. Não, Daniel Saboia veio aqui. Vem e deu aula. Meu Deus. Não, a gente deu aula aqui, né? Acho que a gente que deu aula. Então esse foi o Trigol. Gente, até o próximo. Me convida. Foi um prazer estar com essa galera aqui. Que a gente vai sair pra balada agora. Partiu balada. Partiu balada. Aquecemos e vamos. Partiu balada mesmo.